Como é que foi o Joesley Day pra você? Falando em quedas? A títica do Joesley Day, né? Queda pra mim geralmente é bom. É rápido, né? É rápido, assim, eu tenho alguns cuidados, não vendo papel muito barato, papel amassado e tal, não sei o que, mas porra, 2008 eu me dei bem, quando veio a crise do coronavírus, a gente zerou tudo na quarta-feira de cinzas, a gente teve ano passado umas duas quedas que também deu pra fazer alguma coisa, mas essa do Joesley Day foi o pior dia de bolsa. Joesley Day foi engraçado, porque eu dava aula numa faculdade, eu já tava naquela época que eu tava abrindo novas frentes, então eu não ficava 100% no mercado, dava aula em faculdade, tava no mercado e fazia algumas consultorias compondo renda e por aí vai. E a notícia do Joesley Day vem num dia à noite, que vaza aquele áudio e todo mundo, meu, vai dar ruim, vai dar ruim, né? EWZ caindo 10%, cara, assim... Isso às 9 da noite. É, não, falou, cara, vai dar ruim amanhã banho de sangue no mercado, e eu tinha que ir pra faculdade na manhã no dia seguinte, eu falei, bom, seguinte, eu vou dar uma atividade pra turma, vou falar pra turma ficar quieta, e vou operar do meu notebook roteando a internet com celular, porque a faculdade não tinha Wi-Fi, eu falei, meu, vou fazer, cara, não tem o que fazer, e na época não era analista, 2017, né? Então tá bom, entrei na sala de aula, falei, todo mundo fica quieto, atividade. Entreguei atividade pra cada um, não conversa entre vocês, não conversa comigo em hipótese alguma, vocês ficam aí, eu fico aqui. Legal. Entreguei atividade, liguei o notebook, roteiei a internet, falei, meu, o índice vai abrir lá embaixo um gap gigante, o dólar vai abrir um gap na lua, e a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Muitas das vezes o mercado devolve parte do gap, porque aquele desespero, o CEMIG naquele dia abriu caindo 40%. Nossa, que absurdo. Falei, cara, uma empresa do setor elétrico caindo 40%, eu acho que tá meio errado isso aí, né? Mas, o que que acontece? Vem aquele fluxo, tem gestora que bate o VAR, bate o limite de risco, tem que zerar compulsório, tem todo um movimento de mercado. Legal, começou o pregão, os futuros, né, negociação dos futuros, o gap do dólar lá na lua, o índice lá embaixo, falei, meu, seguinte, paro em, para aqui, puta, vou vender dólar, colocar stop e fechar o notebook, né? Falei, meu, seja o que Deus quiser. Porque, uma, que eu não ia ter nem condição de ficar olhando para o movimento do mercado. Duas, eu tava num ambiente de trabalho que não condizia com aquilo que eu tava fazendo, né, vamos reconhecer. E, cara, assim, um dia muito volátil, o risco de você estragar um trade bom é alto também. Sim. Você vai ficar olhando aquela tica-tica, aquela variação toda, ela foi ferrou. Então, ou seja, medi meu risco, entrei short dólar, coloquei o stop, coloquei o stop, falei, meu, se der ruim, vou pagar esse stop, coloquei o alvo lá embaixo, eu não lembro se era 50, 60, 80 pontos, falei, hoje é um dia que o dólar pode me pagar uma alta pontuação num único trade. Coloquei o alvo, fechei, fiquei, aí voltei, voltei para o ambiente que eu estava, né, comecei a ajudar os alunos, tal, 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 peguei as provas de todo mundo. Quando eu abro o computador, puto, o dólar realmente devolveu parte do gap. Mas isso era de manhã. Era de manhã. Pegou a partir da manhã. Era de manhã. Aquele dia foi uma gangorra, o mercado abriu, subiu um pouco, a bolsa, portanto, o dólar deve ter feito esse movimento que você está falando. Aí, no meio da tarde, caiu tudo de novo e aí deu uma respirada e fechou bem no final do dia. Fechou bem assim, chegou a estar caindo mais de 10% e fechou com 7% de queda, alguma coisa desse dia. É que no movimento do preço que eu vendi para o meu alvo no dólar, deu um dinheiro bom. Mas é daquelas maluquices que eu não recomendo. Está vendo você que está me olhando aqui? Não faça isso, não, tá? Não vai inventar de operar com celular, internet, meu, que costuma dar ruim, né? Eu dei sorte, na verdade. Hoje eu não faria isso de novo. Falei, meu, faculdade, faculdade. Deixa o Wesley Day rolando e está tudo bem. Mas se você esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, é, interagir, deixar comentários aqui, sugestão de pessoas que vocês queiram assistir conversando aqui com a gente.